Fala galera, seja bem-vindos aqui ao Vale Concurso, sou o professor Breno Fraga, reta final agora aí você que estudou, você que se preparou para o concurso da Polícia Militar do Tocantins. Vamos aqui trazer para você as nossas apostas finais com relação aqui às leis estaduais, nós temos aí o Estatuto da Polícia Militar do Tocantins, nós temos a Lei de Organização da PMTO e a Constituição do Estado do Tocantins, tá? Então aqui vamos trazer as apostas finais aqui, né? É como se eu fosse aí fazer essa prova, o que eu poderia levar para ela aí? Então é mais uma novidade aí do Vale Concurso para agregar nos seus conhecimentos aí, espero que você goste e eu espero, é claro, também que a gente consiga aqui trazer para você nessa reta final algum diferencial aí para te ajudar na sua prova. Bacana? Então vamos lá então, lembrando, né? Eu desejo de imediato, desejo a todos vocês aí uma excelente prova que você possa realmente aplicar tudo aquilo que você aprendeu aqui durante o nosso curso, durante as nossas aulas, que você possa aplicar isso aí de fato, tá? E se você tiver alguma dúvida, né? Nessa reta final aí, nesse intervalo final aí, fique à vontade, entre em contato com a gente aqui do Vale Concurso, ou pode me chamar no Fraga BFC, é o meu Instagram, beleza? Fique à vontade lá, a gente pode bater um papo sobre essa reta final também. Vamos lá então, ó. Pessoal, aqui primeiro vamos na Lei 79, é a Lei de Organização da Polícia Militar Tocantins. O que acontece? Essa lei aqui, ela traz muitas disposições lá do Estatuto, tem muita coisa que está lá no Estatuto também. Então assim, coisas que estão aqui e que estão no Estatuto, geralmente vai cair com base no Estatuto. É o que acontece, na maioria das provas de concurso de Polícia Militar. Então, por exemplo, o que é hierarquia, o que é disciplina, atribuições, isso aí, né? Competências, na verdade, de maneira geral, isso é mais de Estatuto, beleza? Então aqui pra nossa prova, vamos tentar extrair o que não está no Estatuto. Então uma das coisas já são isso aí, né? A estrutura, os órgãos da Polícia Militar, beleza? Então nós temos aqui, ó, esses quatro órgãos, né? Direção, o que você vai lembrar, ó? Lembra na sua prova que são quatro letras, né? PMTO, fechou? PMTO, quatro letras, quatro órgãos. Se você lembrar que são quatro órgãos, já te ajuda de alguma maneira. Talvez você não lembre o nome dos órgãos, beleza? Apesar de lugar certo. Então tenta lembrar pelo menos que são quatro órgãos, né? As quatro letras da PMTO. Temos aqui alguém que vai dirigir a corporação, o órgão de direção, beleza? Alguém que vai dar apoio, né? Um assessoramento, a questão de logística e aí tem aquele que vai executar, beleza? Que vai de fato executar, né? Atividade fim da PMTO e alguns aí os órgãos especiais, beleza? Geralmente as pessoas esquecem desse aqui, os órgãos especiais. Lembra dele também. E aí tem a competência de cada um dos órgãos. Pessoal, então você sempre, né? Professor, eu tenho que memorizar esses órgãos aqui nessa reta final, fica difícil, né? Se você ainda não leu essa lei ou se você já leu, mas não está conseguindo memorizar, tenta pelo menos relacionar, entendeu? Então assim, quem compõe os órgãos e qual que é a sua competência. Se o órgão é de direção, pessoal, está envolvido em quê? Em questões de direção, uma questão óbvia. Então aqui, ó, comando, bacana? Acionamento por meio de diretrizes e ordens, né? Então estou falando de alguém que vai dar ordens, bacana? E aí coordenação, controle, fiscalização dos órgãos de apoio e execução, beleza? Alguém aí que vai dar ordens, alguém que vai dirigir, que vai coordenar. Os órgãos compõem aqui o comando geral da corporação, né? Que se constitui do comandante geral e o estado maior. Aí, o que pode cair na sua prova aqui, ó? Quem é o comandante geral, né? Que é o comando supremo aqui da PMTO, beleza? Ele é um cargo comissionado, tá? O comandante geral é um cargo comissionado, ou seja, é de livre escolha. Quem escolhe esse cara é o chefe do poder executivo, ou seja, o governador do estado, dentre coronéis da ativa. Tem que ser coronel e tem que ser da ativa, não pode estar na inatividade, beleza? O governador escolhe quem ele quiser, mas ele não pode escolher, por exemplo, um major. Ele não pode escolher um tenente coronel, tem que ser um coronel. Fechou aí, né? E ele é auxiliado pelo estado maior. O estado maior é o subcomandante, beleza? É o subcomandante. Então, aqui, competências do estado maior. Aí, o que acontece? Competências do comandante, competências do estado maior, pode aí também, né? Trazer na sua prova. Temos ainda o subchefe do estado maior, que é quem substitui, beleza? Que também são nomeados pelo governador do estado, né? Pelo chefe do poder executivo, né? Quem indica é o comandante. Fechou? Então, beleza. Comandante geral, chefe do estado maior e o subchefe, todos esses nomeados pelo governador do estado. Bacana? E é claro, nós temos a hierarquia na polícia militar, todos esses têm uma precedência hierárquica, uma precedência funcional sobre os demais. Então, o comandante geral, ele é o pica da galáxia ali da PMTO, né? Abaixo dele tá ali o subcomandante e o subchefe, né? Seria mais ou menos isso aí. Eles têm uma precedência sobre todos, né? Da polícia militar. Beleza. Ó, isso aí já foi cobrado em prova anterior e eu achei uma baita sacanagem. Essas sessões aí e a competência de cada uma delas, tá? Então, vou te ser sincero. Se cair sessão na sua prova, cara, é uma sacanagem. Então, depois você dá uma lidinha aí, mas assim, talvez não sofre tanto com isso aí, né? Apesar que já foi cobrado em prova. Tomara que a banca não venha cobrar novamente, né? Porque, tipo assim, quando você pega lá uma determinada palavra e a sua competência, por exemplo, um órgão jurídico, órgão jurídico, é fácil, né? Tá relacionado a coisas jurídicas. Beleza. Não fica difícil de você relacionar. Agora, como é que você vai relacionar a sessão, né? Primeira sessão, segunda sessão, terceira, com o que que ela faz? Então, eu acho que a banca, na época que cobrou isso aí, ela foi bem FDP mesmo com o candidato. Mas, enfim, né? Pode aparecer de novo. Beleza? E aqui ela trata dos órgãos de apoio. Eu vou dar uma atenção especial a essa questão, né? Então, são várias assessorias que vão dar apoio aqui, né? A Polícia Militar. E nós temos essa aqui, ó. Secretaria, Sociorias junto da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Ela vai auxiliar o comandante no programa Pioneiros Mirins, tá? Eu tô deduzindo que pode cair alguma coisa sobre os Pioneiros Mirins. E aqui vem dizendo, né? Temos aqui algumas outras ainda, né? Vem dizendo aqui com relação ao programa Pioneiros Mirins. Então, ele foi criado em 1989, tá? Então, eu acho que pode acontecer de te perguntar sobre a criação, né? Perguntar alguma coisa relacionada a isso. Apesar que isso aqui não está especificado na lei, mas apenas, né? Com relação à assessoria. Quem é que vai auxiliar o comandante no programa dos Pioneiros Mirins? Acessoria junto à Secretaria de Trabalho, beleza? Que vai auxiliar o comandante aí. E aí, nossa, beleza. Aí fica fácil, tá vendo? Gabinete do comandante, beleza? Vai dar assistência ao comandante, por uma questão óbvia. Ajudância geral, beleza? Responsável pelo quartel e a banda de música, ok? Acessoria de comunicação, tem a ver com evento, marketing, cerimonial, mídia. Tá vendo? É muito fácil você relacionar, não fica difícil. Acessoria jurídica, né? Mesma coisa. E assim vai. Então, assim, a banca pode cobrar essas competências de cada um desses e aí fica um pouco mais fácil, beleza? Só você relacionar aí, né? Cada um desses aí não vai ser difícil, não. E aí nós temos o Corregedor-Geral, beleza? O Corregedor-Geral, esse, aqui ó, nomeado pelo comandante-geral dentre os coronéis. Isso. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui naquela precedência funcional. Comandante-geral, estado maior, né? Subcomandante, subchefe e aí na quarta posição ali, você tem o Corregedor-Geral, beleza? Então, ele tem precedência funcional sobre todos da corporação, exceto esses três aí, tá? Ele não é nomeado pelo chefe do Poder Executivo, ele é nomeado pelo comandante-geral. Então, pode perguntar essa sua prova também. Aí nós temos algumas diretorias, né? Beleza? Aí com todas as... Mesma coisa, vai sempre se relacionar, né? Apoio logístico, relacionado a suprimento, bacana? Diretoria de ensino, instrução, relacionado a ensino e instrução. Então, eu não acho que a banca venha cobrar isso aqui porque tá muito relacionado, entendeu? Diretoria de orçamento e finanças, atividade financeira, orçamentária, né? Então, eu não preciso de sofrer muito com... Pô, eu tenho que decorar isso aqui. Saúde, relacionado com saúde e etc. Lembrando que estentes também aqui, ó. Aos inativos e os dependentes e pensionistas, tá? Beleza? Aí essa pode cobrar, né? As funções de diretores e chefes da sessão do Estado Maior são exclusivos do posto de Coronel ou Tenente Coronel. Aí sim, né? Pode colocar talvez aqui, Capitão, Major, pra te confundir. Beleza. Aí, os órgãos especiais, órgãos especiais, tá aqui, ó, colégios militares. Fechou? E aí pode te perguntar aonde o colégio militar está inserido. Se é no órgão de apoio, né? Muito comum talvez você acreditar que seja órgão de apoio. Beleza? Órgão de execução, beleza, fica mais fácil saber que não é. direção também. Então você pode aí, né, confundir com esse órgão de apoio. Beleza? Órgão de execução, basicamente, executa, né? Executa aí. Então aí também está mais tranquilo, mais fácil, tá? Nós temos aí o pessoal, né, o quadro, né, de oficiais, de praças, que tem previsão lá no Estatuto. Não acho que, não acredito que isso aí, né, cairia na prova. Provavelmente não. A reserva remunerada e os reformados, beleza? Então a situação do militar está prevista no Estatuto também. Então eu acho que isso aí não seria cobrado em prova, né? Não vejo o porquê de cobrar esse detalhe em prova. Beleza? Vamos aqui agora com relação ao Estatuto, né? Vamos ver o Estatuto aqui, então. Vamos ver o Estatuto pra gente identificar, né, o que é que pode cobrar no Estatuto aqui. Deixa eu mudar aqui. Beleza? Vamos trazer pra você também as nossas apostas finais aqui do Estatuto. No Estatuto aqui tem muita coisa aqui, na verdade. O Estatuto é um pouco maior. Então, beleza. Vamos lá. Então tem muitas coisas que estão aqui que estão também lá na Lei 79. Que eu acho que se tiver de cobrar, beleza. Se cobrar na 79, não tem problema. Você já sabe com base no Estatuto ou com base nela lá também. Então ela tá aqui, ó. APM e CBM. Então o Estatuto, ele aplicar os dois, ele se aplicar aos militares de uma maneira geral. O que acontece? Geralmente, em alguns estados, o Corpo Bombeiro, ele fazia parte da Polícia Militar. Ele fazia parte da Polícia Militar. Era uma instituição só. Beleza? Então você vê muito Estatuto antigo falando assim, Estatuto dos Policiais Militares. Por quê? Porque não existia a figura do Corpo Bombeiro. Ou se existia, já tinha separado, não regulamentou isso ou não mudou o Estatuto de alguma forma. O Estatuto da Polícia Militar de Tocantins, aliás, o Estatuto dos Militares já abrange os dois e já inclusive menciona o Corpo Bombeiro. Mas isso aí não interfere para nós na prova. O que você precisa saber aqui? Ela é uma força auxiliar e reserva do Exército. Se você errar isso aqui na prova, você pode pedir para voltar para casa. Não é possível que você vai errar isso aqui na sua prova. Beleza? Aí aqui é muito comum da banca trocar para Forças Armadas. É muito parecido. Você coloca assim, a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro são instituições permanentes e Força Auxiliar e Reserva das Forças Armadas. Ou Força Reserva das Forças Armadas. Aí você pensa, realmente, Forças Armadas faz sentido. E não é. Beleza? Se você colocar Marinha ou Aeronáutica fica mais fácil ainda de você perceber que não é. Fechou? Então, Exército Brasileiro subordinadas ao Governador do Estado. A Polícia Militar tem uma autonomia administrativa e financeira. Por exemplo, a Polícia Militar tem status de secretaria. Então, você tem o Governador do Estado, abaixo você tem lá os seus auxiliares. Secretário de Defesa, Secretário de Segurança, de Saúde, Educação, de Planejamento e assim vai. Então, dentro dessa ramificação, a Polícia Militar está ali ao lado da secretaria. Então, tem o status de secretaria. Então, ela está subordinada diretamente ao Governador do Estado. Ela não responde, primeiro a uma secretaria para depois, não tem uma secretaria que vai intermediar isso aí. Então, já foi cobrada em prova, apesar que isso é uma coisa muito fácil, subordina-se. Você pensa, pô, professor, é claro que é Governador do Estado. Vai colocar ali, ela está subordinada ao Presidente da República, apesar que isso já caiu em prova. Ela está subordinada ao Comandante do Exército, isso também já caiu em prova. fica fácil. Mas pode cair na sua prova porque ela está subordinada diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Beleza? Aí está errado. Governador do Estado. Beleza? Então, bacana, né? Polícia Militar, Policiamento Ostensivo, Preservação da Ordem Pública, o CBM aí, as atribuições previstas em lei e ações de defesa civil. E aqui nós temos a situação. Aqui a situação, geralmente, quando cobram em prova, vem a gente perguntar mais desse camarada aqui, o da Reserva Remunerada. Beleza? Os militares da ativa, os militares de carreira e os integrantes da reserva quando convocados. Fechou. É isso aqui, isso aqui é o que mais te confunde em prova, tá? Então, o reformado, o militar reformado, ele sempre será inativo. O militar reformado, ele sempre é da inativa. É como se fosse a segunda aposentadoria do militar. O militar aposenta a primeira vez quando ele vai para a reserva, ele aposenta a segunda vez quando ele vai para a reforma. É só para título de exemplo, beleza? O militar é para título de exemplo. Então, vamos lá. Quando o militar está na ativa, chegou num certo tempo, ele não se aposenta, ele vai para a reserva remunerada. Vamos imaginar que é como se fosse uma aposentadoria. Fechou? Ele fica em casa, à toa, recebendo pelos cofres públicos. Bacana? A gente fala provento, né? Provento é do aposentado. A nomenclatura provento é do aposentado. Beleza. Se eu precisar desse camarada, se eu precisar desse camarada e ele ainda estiver na reserva remunerada, eu posso talvez convocar ele. Bacana? Eu posso convocar ele. Mas a convocação, a aceitação é voluntária. Se eu falar assim, eu não quero ir. Eu não quero, eu quero continuar à toa. Beleza. Eu vou ficar em casa. Beleza? A aceitação é voluntária. É isso que você vai levar para a sua prova. Fechou? E aí, quando ele é convocado, vamos supor que ele aceitou, ele é convocado, ele volta para a ativa. Então, é isso que a banca te pergunta muito. O militar da reserva remunerada, ele está na ativa ou na inatividade? Na inatividade. Foi convocado? Foi para a ativa. Beleza? Tranquilo isso aí. E lembrando, o reformado, ele nunca é convocado. Você foi para a reforma, acabou. Não tem a possibilidade de convocar mais. Beleza? Não existe a possibilidade de você voltar ao serviço ativo, uma vez que você foi para a reforma, de acordo com o estatuto aqui para a nossa prova. Beleza. Requisitos de ingresso. Geralmente, as bancas podem ou não trazer requisito de ingresso. É muito difícil trazer. Por quê? Porque já tem previsão no seu edital o que você precisa de ter para poder entrar na polícia militar. Só que, às vezes, acontece ainda de trazer. O que cobra mais aqui? 18 anos, a idade mínima, ou 32, a idade máxima. Beleza? Lembrando que é no ato da inscrição no concurso. Pode colocar na sua prova no ato da inscrição no curso de formação ou no ato da posse. Fechou? No ato de inscrição no concurso ou no ato da abertura do edital. Pode confundir dessa forma. A altura. A altura aparece muito em prova. Já cobrou na PM de Alagoas, na PM de Minas. Já cobrou altura várias vezes. Então, 163 é masculino, 1,60 é feminino. Beleza? E aí, CNHB, também é outro detalhe que você não pode esquecer. E as vagas destinadas ao sexo feminino são limitadas a 10% do total disponibilizado no concurso. É outra coisa que pode cobrar na sua prova também. Hierarquia e disciplina. Deixa eu dar licença para tomar só um café aqui. Não é só concurseiro que bebe café, não. O professor tem que beber também e ficar sempre nativa, né? A gente não pode cair na inatividade na hora da aula, não. Vamos lá. Hierarquia e disciplina. Então, a polícia militar, os princípios, os pilares de uma polícia militar é a hierarquia e a disciplina. Isso aí é uma coisa que vai te percorrer pelo resto da vida dentro da instituição militar. E hierarquia, ordenação da autoridade em níveis diferentes. Fechou? A disciplina é você respeitar, respeitar, ter acatamento integral das ordens, das leis, etc. Já aconteceu várias vezes da banca trocar os conceitos, tentar te confundir na troca de conceitos. Então, aqui você não cai nessa mais. A hierarquia, ela vai subdividir ali em postos e graduações. Beleza? E dentro de um mesmo posto de graduação, pela antiguidade, antiguidade no posto de graduação. Por exemplo, você tem lá um soldado e um cabo. Beleza? Soldado e um cabo. Fica fácil você identificar que o cabo, ele é hierarquicamente superior ao soldado. Beleza? Então, naquele momento que você tem ali numa ocorrência um soldado e um cabo, aquele cabo, ele é o chefe ali naquele momento. Ele é o chefe, ele é que manda. Então, ele é o chefe ali dentro daquela ocorrência. Chegou o sargento, o sargento é o chefe. Digamos assim, a hierarquia ali está composta. Fechou? Fácil você dividir, quem é que manda nessa bagaça? É o cabo. Chegou o sargento, é o sargento. Beleza. Só que digamos que chegou um outro sargento. E aí, quem é que manda agora? Então, nós temos ali dois primeiros sargentos. Beleza? Primeiro sargento, primeiro sargento. A hierarquia fica como ali? Então, quando você tem uma equivalência, o mesmo, no caso ali, graduação, sargento, nós estamos falando de graduação, o oposto é do oficial. Então, quando você tem uma mesma graduação, é pela antiguidade na graduação. Então, quem é o mais antigo ali na graduação de sargento? Então, esse é quem vai ter hierarquia sobre os demais. Beleza? Lembrando também que os militares da ativa, eles têm precedência sobre os inativos. Beleza? Então, por exemplo, digamos que você chega numa ocorrência ali e você tem um militar sargento da reserva remunerada. Beleza? E você tem um militar da ativa, que também é sargento. Os dois são primeiros sargentos. Neste caso, os dois ali, digamos que o da reserva remunerada, ele tem mais antiguidade na graduação. Mesmo assim, o da ativa, ele vai ter uma precedência sobre ele. Por quê? Porque os da ativa têm precedência sobre os da inativa. Fechou? Aí tem essas questões aqui, aspirante e oficial são hierarquemente superiores da mais praça. aluno do CFO é superior a subtenente. Pessoal, subtenente não é oficial, tá? Cuidado com isso. Aluno do CHO, curso de habilitação de oficiais, tem precedência sobre subtenente, recita o período do curso. E a praça do curso de cabos e de sargento tem precedência sobre os seus pares, recita o período do curso. Geralmente, esse aqui é o mais comum de cobrar, né? O aspirante oficial, beleza? Ele é hierarquemente superior a todas as praças, as demais praças, a todo mundo. Bacana. Então tá aí. A disciplina, como eu já falei, a definição, não vou falar de novo, não precisa, né? A disciplina é bem tranquila. E aqui, né, é o que despeca em prova, posto e graduação. Isso aqui, ó, praticamente já cobrou em todas as polícias unitárias do Brasil. Se você procurar provas anteriores aí, você já deve ter visto em todas, né? Espírito Santo, Alagoas, Minas Gerais, dentre vários outros aí, tá? Já cobrou essa questão de posto e graduação. Não confunda isso aqui, você não vai errar isso aqui na sua prova. Vamos lá, presta atenção, deixa eu mudar a cor aqui pra eu te mostrar que você não erra isso aqui nunca mais. Beleza? Posto. Posto. Só você colocar, ó, na sua cabeça. Posto, oficial, governador, graduação, praça, comandante. Beleza? De tudo, de tudo, pra você não esquecer, pra você não esquecer, você vai lembrar aqui, ó, do C Cedilha, ao C Cedilha aqui, ó, da graduação, a C Cedilha aqui, ó, da praça. Tá? Tá relacionado. Pronto, relacionado é o que importa. Eu quero que você marque o X e pronto. Acabou meu café. Marca o X e volta com o abraço. Beleza? Fechou aí? Aí, então, posto, oficial, governador. Pessoal erra muito isso aqui na prova, chega na hora, dá um branco, confunde tudo, graduação, C Cedilha de graduação, C Cedilha de praça. É claro, né, você pega aqui, ó, comandante-geral da corporação. Se você lembrar o corporação, você vai lembrar do C Cedilha também do corporação. Comandante-geral da corporação. Fechou. Tem C Cedilha. Governador não tem C Cedilha, chefe do poder executivo não tem C Cedilha. Então, relacionou isso e acabou. Parte pro abraço, parte pra próxima. Mas aí você vai gabaritar. Aí nós temos aqui as punições, né, as punições administrativas. Então, são punições que são aplicadas de maneira administrativa ao militar. Lembra, principalmente, né, que elas são em ordem de gravidade. Eu acho que é pouco provável que a banca vai te perguntar assim, quais são as punições? Beleza? Quais são elas? Pra você tentar lembrar, você vai lembrar o seguinte, que a advertência é a mais branda. A banca pode te perguntar se a repreensão é a mais branda. Então, a advertência, ela é a mais branda. Lembra disso. Beleza? Lembra disso. Vai te perguntar assim, de acordo com o Estatuto da Polícia Militar, a repreensão é a advertência mais branda. Errado. Beleza? Outra coisa, detenção e prisão não podem ser superior a 30 dias. É outra coisa que despenca em prova com relação às punições. Então, detenção e prisão não podem ser superior a 30 dias. As duas aqui. Beleza? É outra coisa que pode te cobrar muito em prova. E aí, reforma e demissão. Aplicada ao militar não estável após a indicância e ao estável após conselho de justificação e disciplina. Conselho de justificação é submetido ao oficial e o de disciplina à praça. Bacana? Desculpa. Vamos lá. Do 21 ao 24 tem que levar para a prova. Esse aqui você tem que levar para a prova. isso aqui é um dos mais importantes. Eu considero que provavelmente uma questão dessa vai cair na sua prova. Beleza? Uma questão dessa deve cair na sua prova. Então, aqui é como se ele estivesse falando qual que é a atribuição específica de cada um na polícia militar. Então, nós temos aqui os oficiais, aí temos lá coronel, tenente coronel, capitão, major, sei lá, beleza? segundo tenente, primeiro tenente, temos as praças. Bacana? O oficial, de maneira geral, ele vai trabalhar com chefia e direção. Pessoal, oficial é a pessoa que chefia, que direciona a tropa. Beleza? Lembra sempre disso. Tá? Subtenente e sargento vão auxiliar o oficial, podendo ser empregados na atividade fim. Beleza? Podendo se empregar na atividade fim. O que a prova vai colocar muito aqui? Vai dizer que oficial e subtenente fazem a chefia e a direção. O que a banca coloca muito é isso. Banca adora dizer que subtenente é oficial. As bancas adoram dizer, elas gostam de dizer que subtenente é um oficial. Subtenente, colorir logo da mesma cor, né? Subtenente não é oficial. Subtenente não é oficial. Então, nesse sentido, ele não vai chefiar e nem dirigir nada. Em tese, né? Beleza? Então, subtenente e sargento vão auxiliar os oficiais. E cabo e soldado, cabos e soldados estão na ponta da lança. Então, vão fazer atividades de execução. Aí, aqui, também é a mesma coisa. A banca gosta de colocar o sargento aqui também, ó. Vamos colocar aqui, ó. Os sargentos e cabos, os sargentos, cabos e soldados em pensamento de atividade de execução. Ou, então, ele vai colocar o cabo aqui, ó. Vai colocar o cabo aqui, ó. Vai dizer o seguinte. Letra A. O oficial e subtenente é preparado, né? No comando, beleza? Comando de chefe e direção. Letra B. Os sargentos e cabos auxiliam em complemento as atividades dos oficiais. Ou, auxiliam em complemento as atividades dos subtenentes. Pode colocar isso mesmo na sua prova. Tá tudo errado. Aí, eu vou colocar aqui. Os soldados apenas desempenham, apenas os soldados desempenham socialmente atividades de execução. Também tá errado. Beleza? Então, ele vai trocar isso aqui de várias maneiras. Ficou fácil, né? Oficial, chefe e direção, subtenente e sargento. Auxiliam oficial, cabos e soldados, elementos de execução. Beleza? E as praças especiais vão estudar. Praças especiais são aquelas que estão estudando. Vão trabalhar aqui com relação a estudo. Vão destinar aqui, né? Ao estudo. Beleza? Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Bacana. Aí, nós partimos aqui pro valor policial militar com relação às manifestações essenciais do valor policial militar. Duas coisas que a banca pode fazer aqui. Ela pode trocar manifestações com preceitos. Beleza? Tipo assim, aqui ela vai colocar muita exceção. Ela gosta de colocar exceção. É uma manifestação. Aí ela vai colocar um dever ou um preceito. É um dever ou um preceito. Ela vai colocar uma manifestação. Tipo isso. Ela pode tentar trocar de alguma forma isso aí. Tá? Pode não. Ou então ela vai mudar a redação do inciso. Se ela mudar a redação do inciso, geralmente essas duas aqui é o que ela muda. então o sentimento de servir a comunidade traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever e pelo integral derrotamento. O que as bancas já colocaram aqui? Parcial. Aí meu amigo, não é possível que você vai, quem é que vai se dedicar parcialmente a alguma coisa? Mesmo com o sacrifício. Ela vai colocar exceto. Exceto com o risco da própria vida. Pessoal, militar, ele arrisca a própria vida todo dia. Então, de acordo com o estatuto. Beleza? Ah, mas e se eu estiver na situação de uma troca de tiro? Esquece isso, não vamos ficar colocando exemplo aqui não. Nesse momento agora, nós temos que gabaritar e marcar o X no lugar certo. Fechou? Então, o militar, ele tem que trabalhar mesmo com o risco da própria vida? Sim. Acabou. Beleza? E você perceba também aqui que leva para a sua prova que manifestações começam com o artigo A ou o artigo O. Beleza? E os deveres ou preceitos, como são ações, começam todas com o verbo. Amar, exercer, respeitar, cumprir e assim vai. Aí o que pode, fica a veaca aqui na sua prova? Ser justo e imparcial. Tá? Você vai agir com imparcialidade. Claro, na justiça, no direito e assim vai, você sempre será imparcial. Imparcial é não olhar lados, é olhar o que é justo, olhar o que é certo. Beleza? E olhar os dois lados, não olhar apenas um lado. Ser parcial é olhar só um lado, só uma questão. Então, você sempre será imparcial. Beleza? Se cair, isso aí não é possível que você vai errar, né? Ser discreto, ela coloca ser indiscreto. Isso aqui é questão dos concursos. Tem várias questões, níveis de questões, né? Nível primeiro, a quarta, nível quinta série, a oitava série, nível ensino médio, nível hard, nível superior para cima. Então, se cair aqui, ser parcial, ser indiscreto, é questão de primeira série, você não pode errar um negócio desse. Isso aqui, quem erra é quem está desatento. É a pessoa que está desatenta. Não pode errar isso aqui, não. Quando cair preceitos, deveres, você não pode errar. Beleza? Então, fechou, né? Isso aqui não dá para errar, isso aqui não. Tem várias aqui, está vendo? Muitos. Beleza. Então, vamos lá. Ao militar, são proibidas sindicalização e greve. Pessoal, se você chegou nessa altura do campeonato e não sabe que militar não pode sindicalizar e nem pode constituir greve, também é uma questão de primeira série, tá? Dá para serra isso, não. Militar não pode sindicalizar. O que ele pode? Ele pode construir associação. Isso aí está previsto lá na Constituição Federal. Então, pode cair aqui ou pode cair com base na Constituição Federal. Beleza? E nem pode fazer greve. Mesma coisa também aqui, filiar partido político enquanto permanecer na ativa. Beleza? Aí tem essa questão também. É vedado comerciário tomar parte? Essa é a exceção que você vai levar para a prova. Então, exceto como acionista ou cotista. Ou seja, vamos supor, o militar, ele quer comprar ações na Petrobras. Ele pode? Pode. Não tem problema. Ele quer investir na Bolsa de Valor, e ele comprar ações de uma empresa. Pode. Beleza? É proibido ao militar a manifestação individual ou coletiva sobre atos de superiores de caráter reivindicatório. De cunho partidário. Porque aqui, de certa forma, seria uma greve, né? Se for coletiva, seria uma greve. Mas mesmo a manifestação individual não pode. Beleza? Então, tipo assim, a questão instituição militar tem muito disso. É seguir regras. É seguir o que está na lei. É seguir a hierarquia. Ah, eu não concordo. Eu não quero saber se você não concorda. Eu não te perguntei se você não concorda. Você quer reivindicar alguma coisa? Você não pode. Beleza? Basicamente seria... É claro. É claro, né? É claro que nós aqui não estamos falando de uma questão de ilegalidade. Quando você está com uma questão de ilegalidade, você tem meios para isso. Tá? Mas para efeitos de prova, caráter reivindicatório não pode. Fechou? Obrigações e deveres, né? Então, aqui, o militar que não cumprir com as suas obrigações, deixar de cumprir com algum dever, ele pode responder de maneira administrativa ou de maneira criminal. Tá? Tá aqui, ó. Responsabilidade funcional, pecuniária, nesse caso, gerar algum dano, né? Falando de dinheiro ou penal. Bacana? Se ele cometer aí, né? Crime ou transgressão. O crime, ele vai responder conforme o Código Penal ou o Código Penal Militar. A transgressão conforme aquelas punições que nós vimos, né? Ele vai ser aplicada a ele aquelas punições que nós vimos. E aqui as transgressões, né? Então, as transgressões que é uma punição administrativa, talvez a banca quiser pegar um pouco mais pesada, eu já considero uma questão um pouco mais nível superior, um pouco mais pesada, ela te cobrar esses prazos aqui, ó. Cinco anos, um ano, dois anos, cinco anos. Aí você tem que levar isso aqui também. Beleza? Processo administrativo disciplinar é outra coisa que eu estou deduzindo que pode cair na sua prova, tá? Eu arriscaria também dizer aqui que processo administrativo vai cair alguma coisa relacionada a essa parte aqui de processo administrativo, sindicância, conselho de justificação ou disciplina tem chance de cair na sua prova muito grande. Beleza? Primeira coisa, né? A gente tem que saber que a sindicância, a sindicância é algo que vai sempre preceder a um julgamento. Bacana? Vai apurar, vai investigar e etc. O prazo, 30 dias, porém de prorrogar por mais 20. Prazo de sindicância e despenca em prova. Então você tem que levar esse prazo. 30 porém de prorrogar por mais 20. Conselho de justificação e de disciplina. Primeira coisa que você tem que saber de cara é pra quem você vai aplicar cada um, tá? O oficial ele é submetido à justificação e a praça é submetida à disciplina. Como é que você vai lembrar disso aqui? Lembra lá do Cedilha? Deixa eu pegar aqui. Lembra do Cedilha do posto, né? Aliás, da praça, graduação e corporação? Esse aqui é o contrário. Tá? Aí cuidado pra não confundir, né? Cuidado pra você não confundir. A praça tem Cedilha, justificação também tem. Então, é praça se submete a conselho de justificação. Não é. Cuidado, hein? Cuidado. Lembra da regra do Cedilha pra praça, graduação, corporação. Beleza? Fez? Vamos casar isso aí. Agora, o Cedilha da praça por justificação é o contrário. Então, praça é submetida à disciplina, oficial é submetida à justificação. Se você lembrar disso aí, tem uns 50% se acertar uma questão que envolva conselho de justificação e disciplina. Beleza? E aqui, o prazo, né? Lembra que você vai levar 30 a 20? Você vai levar 50 a 30. Beleza? Aí você vai lembrar o seguinte, o prazo da sindicância, a soma dele dá o prazo dos conselhos e o conselho aumenta mais 30. Fechou? Lembra disso aí, tá? Pra sua prova. E aí, outra coisa que se a banca quiser pegar pesado, ela vai trazer isso aqui pra você. Isso aqui já foi cobrado em provas anteriores de outros concursos aí. Já foi cobrado em prova. Aí aqui já pega um pouco mais pesado, né? Já é uma... Já tem que decorar um pouco mais. Então, assim, tá com tempo agora no finalzinho? Nesse finalzinho agora você tá estudando bastante, né? Dá pra encaixar essa sua cabeça? Coloca. Beleza? coloca porque você aí pode cobrar a sua prova também, tá? A questão do comportamento e a equivalência de punição. Isso aqui já foi cobrado em prova anterior, beleza? Não da polícia imitada do Tocantins. Eu acho que do Tocantins não cobrou. Mas outros estados já cobrou isso aqui, né? Duas repreensões equivalem a uma detenção, quatro repreensões é igual a uma prisão e isso já cobrou. Agora, isso aqui despenca também e você tem que levar. Então, você quando entra, você é incluído no comportamento bom. Por exemplo, você vai entrar no concurso de soldado, né? Fé em Deus que você vai. Beleza? E aí, quando você, você pode melhorar ou piorar o seu comportamento. Então, vai ser de acordo com isso aqui, ó. Você tem quatro anos de efetivo serviço, se você foi punido com no máximo uma detenção, vai pro ótimo. Oito anos vai pro excepcional. Ou você pode piorar também. Então, você chega no meio. Tá vendo que o bom, vamos pegar aqui, o bom, ele tá no meio. Então, fica fácil a gente entender, né? O bom tá no meio. Você pode melhorar como você pode piorar. Beleza? Mas você tem que lembrar que você entra com o comportamento bom. É outro também, é outra, outra, outra parte que, né, eu acredito que poderia ser cobrada na sua prova. Aí, nós temos aqui alguns direitos e benefícios, né? O que eu levaria na prova aqui é mais os números, tá? Auxílio natalidade, 50%, beleza? Peculio militar, eu levaria esses 5% aqui, tá? Mas eu acho que é pouco provável. Auxílio funeral, pra quem quer paga esse auxílio funeral, também eu levaria. Beleza? As promoções, isso aqui já foi cobrada em prova também, né? Quais são as promoções? Nós temos a antiguidade e o merecimento, que são as mais comuns, por escolha, por bravura, pós-morte, tempo de contribuição e invalidez permanente. Beleza? Férias, pouco provável, afastamento de espenca em prova, é outro também de espenca, vamos pegar aqui a outra cor aqui pra ficar mais destacado, né? Esse aqui você tem que levar, núpcias e luto, 8 dias, beleza? Núpcias e luto é o mesmo prazo, né? É só você lembrar, né? Daquela questão lá, né? Casar e morrer é a mesma coisa, beleza? Você casou, sua vida acabou, perdeu, morreu. É só pra você lembrar isso aí, claro que casamento é uma maravilha, mas você vai lembrar isso aí, né? Essas piadas aí de casamento, beleza? Se fosse ruim, ninguém casava, Então todo dia tem um casamento acontecendo, mas você vai lembrar disso aí. Ah, professor, meu casamento é ótimo, beleza, mas lembra da piada lá, né? De casar e morrer, é a mesma coisa, pra você, pra sua prova, depois você volta na sua realidade do seu casamento, beleza? Então você vai lembrar, oito dias. Vai te perguntar quantos dias que é? Bacana? E aí, instalação, dez dias, pra você se instalar quando você é removido, trânsito até trinta dias, os dois aqui é até, finalização de trabalho até dez dias e data natalícia do militar um dia. Bacana? São cobrados em prova. Beleza? Lembrando que o casamento tem que ser solicitado por antecipação. Fechou? Então você vai casar, você solicita antes. É claro que o óbito não tem como você solicitar antes, porque você não sabe quem é que vai morrer e quanto que vai morrer, né? Mas, o casamento tem que ser. As licenças, né? Também é muito comum. Ah, e aqui, pessoal, é prazo. Esses prazos aqui, se cobrar na sua prova, é por isso que era interessante você sempre ler a legislação. Eu sempre falava nas nossas aulas. Pessoal, leia a legislação, pra quê? Pra você decorar. É aquela música que você não gosta, mas sabe cantar. Não sai da sua cabeça. Você pega aí, essas músicas, né, que foram o top do 2020, né? Barões da Pisadinha, não sei quem, toda hora que você tá passando no boteco, tá tocando. Sabe cantar aquele negócio todo e você detesta aquela música. Eu, praticamente, até gosto. Mas você detesta. Vamos supor que você... E você sabe cantar. Assim tem que ser a legislação. Você tem que ler, 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 até você cansar dela e falar assim, eu já sei essa merda, eu não gosto, mas eu já sei. Vamos lá. Quais são as mais importantes? Tratar de interesse particular, beleza? Quando você tem mais de 10 anos, o prazo dela é até 2 anos e você não recebe. Lembra lá que é pra você tratar de interesse particular. Quer ir, filho? Vai com Deus. Só que você não recebe. Maternidade, 120. Pode prorrogar por mais 60. Adoção tem alguns critérios, né, de acordo com cada idade. Paternidade, 8 dias. Beleza? A listamento eleitoral é outra que despenca em prova. Aí é que é mais uma aposta minha. Então, assim, tô passando pra você a revisão, mas tô levando pra você aquela aposta que eu levaria mais pra prova. Tipo assim, nas horas finais, essas apostas, eu levaria. Beleza? As condições para o militar se alistar ou eleger. Caso ele, aliás, caso ele venha se eleger. Beleza? Caso ele seja eleito. Então, se ele tiver menos de 10 anos de serviço, eu quero me candidatar a um cargo político. Eu tenho menos de 10 anos, eu vou afastar-se da atividade. Se eu tenho mais de 10 anos, aí tem uma regra. Eu sou agregado, agregado. Eu não vou pra reserva, eu não vou pra reforma, eu vou ficar agregado. Se eu for eleito, quando eu for diplomado, eu vou pra reserva. Beleza? Se eu perdi a eleição, eu volto. Basicamente seria isso. Beleza? Então, essas condições de agregado também é muito comum. Uma das coisas que ela mais cobra é as condições do agregado. Tem excedente, tem agregado, tem essas coisas, ela cobra muito o agregado. Aí você ganhou a eleição, beleza, ganhei a eleição. Aí quando eu for lá tomar posse no cargo político, eu vou pra reserva remunerada. Beleza? Aí a questão de prerrogativa, se o militar for preso em flagrante de delito, a questão dele ficar no máximo só até a lavratura do flagrante, na delegacia e tal, isso que é tranquilo. A questão do uniforme, onde é que é proibido você ir de uniforme? Beleza, aqui que tá aquelas condições que pra mim é a última que eu levaria. Aí aqui é muito fácil, pessoal. Aqui você não tem como você errar não, tá? O que que é agregação? Beleza? Aí não confunda a agregação com a reversão. A reversão é o retorno do agregado. Beleza? A reversão é o retorno do agregado. Aí esses aqui, ausente, desaparecido e extraviado, é muito comum te cobrar na sua prova tentando te confundir com o desertor. Deserção é um crime militar. Pra aquele militar que fica lá sem comparecer, sem justificativa, deixa de ir ou vai embora por mais de oito dias. Beleza? É um crime militar. Aqui nós estamos falando de coisas que não são crimes. Então, o ausente é basicamente as mesmas ações do desertor, só que é por mais de vinte e quatro horas. Beleza? Então, se eu deixei de comparecer ao meu serviço ou me ausentei sem licença, tudo sem justificativa, eu, por mais de vinte e quatro horas, eu sou um ausente. Se eu permanecer por mais de oito dias, aí eu já passo para o crime militar. Beleza? Agora, essas duas situações aqui, o desaparecido e o extraviado são situações que o militar não é culpa dele. Ele está, na verdade, ele está em apuros. Desaparecido ou extraviado, ele está em apuros. Beleza? Aconteceu alguma coisa com ele. O próprio nome já diz. Desaparecido. Ninguém sabe onde ele foi, ninguém sabe o que está arrumando. Então, o militar que foi a serviço em viagem, de operação ou caso de calamidade pública, digamos, por exemplo, tem um enchente lá em Tocantins, e lembra lá daquela questão da barragem que se rompeu na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, uma tragédia. Digamos que, Deus abençoe que nunca aconteça isso novamente, mas a título de exemplo, digamos que aconteça tipo aquilo ali em Tocantins, um rompimento de barragem e sai varrendo ali uma determinada cidade. Tem um militar que mora naquela cidade. Beleza? E ninguém sabe o paradeiro dele. Você não sabe se ele está morto, você não sabe se ele está desacordado, você não sabe se ele perdeu a memória e agora está em alguma casa, não sabe quem ele é, quem ele foi. Ou seja, ele está desaparecido. Se isso acontecer por mais de oito dias, ele é desaparecido. Beleza? Se essa situação permanecer por mais de 30, ele é extraviado. Fechou? Lembra disso na sua prova. Aí aqui, para finalizar, a exclusão da corporação. Quando é que o militar pode ser excluído? Demissão, exoneração, perda do posto patente, perda da graduação ou licenciamento. Beleza? São coisas aí também que, claro, é claro que o estatuto todo pode ser cobrado na sua prova, mas essas que eu falei com vocês são talvez aí as minhas apostas finais. Vamos aqui com relação ao a Constituição. A Constituição é pequena, a Constituição é bem pequena. Vamos pegar aqui o que pode trazer para nós aqui na Constituição. A Constituição, é claro, ela é grande, mas a banca trouxe poucas coisas da Constituição. Vamos ver aqui o que pode ser cobrado na nossa prova. Primeiro, a Constituição está trazendo sobre os servidores públicos militares, que é a Polícia Militar e o Bombeiro. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Ah, isso aqui, oficial, isso aqui, se cair, você já sabe, com base no estatuto. Ativa, reserva e tal. Beleza. Isso aqui, você já sabe, com base no estatuto. Fechou? Fica agregado. Aí, isso aqui, você vai levar. Conta-se o tempo apenas para aquela promoção, então, você espera a reserva sendo depois de dois anos, contínuos ou não, transferido para inatividade. Beleza? O militar aqui, encargo temporário. Beleza, sindicalização e greve, você já sabe. Mesma coisa, filiar em partido. Aqui, bacana. Vamos aqui. O oficial, condenado na justiça comum, ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença necessitada em julgado, será submetido perante a justiça militar. Leva isso aqui para a prova, tá? Isso aqui é outro ponto que cai em Constituição Estadual. Cai muito em prova em Constituição Estadual. Beleza? as promoções 21 de abril, 21 de abril, dia de Tiradentes, Tiradentes aí, patrono das polícias militares. Beleza, e a gente parte para a parte da segurança pública. Aí o que acontece? O que pode cair na sua prova? Lembrando que a gente tem aqui uma criação de um novo órgão de segurança pública, que é a Polícia Penal. Lá na Constituição Estadual, aliás, Constituição Federal, nós temos agora a Polícia Penal, no artigo 144 da Constituição. Eu não me recordo aqui se está caindo a Constituição na sua prova, acredito que sim. E lá pode perguntar sobre a Polícia Penal. Então fique atento. Aqui em Tocantins, ainda não foi inserido, provavelmente será. Provavelmente a Polícia Penal ela estará aqui em breve. Tem que alterar a Constituição Estadual também. Beleza? Fazer uma emenda à Constituição Estadual para inserir a Polícia Penal. Por enquanto, de acordo com a Constituição do Estado de Tocantins, Polícia Penal não é um órgão de segurança pública. Na teoria, na lei. Beleza? Então isso aí pode cair na sua prova. Não tem nada a ver com Polícia Militar. É uma outra instituição, mas pode perguntar. Beleza? Então aqui a mesma coisa, Força Auxiliar e Reserva do Exército. Tá vendo? Eu acho que não cai isso aqui na sua prova porque isso aqui já tem no Estatuto. E já tem na Lei 79. Então a chance de cair é esse aqui. É esse aqui. A chance de cair na sua prova de Constituição Estadual tá aqui. Beleza? A grande chance tá nessa parte aqui. Vou colorir bastante pra você que é a minha aposta final pra Constituição Estadual. Pode cair qualquer outra coisa. Se cair esse aqui também, beleza. Você viu lá no Estatuto. Beleza, né? Aí, beleza. Apesar da gente estar falando de Polícia Militar, nós temos aqui as competências de outros órgãos. Aí a outra parte que eu acho que pode cobrar na sua prova é justamente essa aqui, ó. A Polícia Judiciária. das infrações penais. O que acontece? A competência da Polícia Civil é as funções de Polícia Judiciária, ou seja, investigação, apuração, beleza, abrir inquérito de infrações penais. Então as infrações penais militares é da Polícia Judiciária Militar, que no caso é a Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Beleza? Então Polícia Judiciária, Polícia Civil. Polícia Judiciária Militar, Polícia Militar. Bacana? Então isso aqui é uma outra coisa que você poderia cobrar na sua prova que não dá pra você errar. Não dá pra você errar. Tá? Aí aqui, né, vai adentrar aqui, inquérito policial, por exemplo. Inquérito policial, Polícia Civil. Inquérito policial militar, Polícia Militar. Beleza. Aí, tipo assim, a banca quer pegar um pouco pesado. Ela vai cobrar uma coisa que não tem nada a ver com a sua instituição, ou seja, ela vai cobrar alguma coisa de Polícia Civil e ainda vai ficar te pegando, querendo que você decore demais. Beleza. Então esse pedacinho aqui, ela pode trocar lei complementar por alguma outra coisa. Tipo assim, decreto de iniciativa do chefe do Poder Executivo de exporar sobre estruturação e subsídio da carreira de delegado. não tem nada a ver com Polícia Militar, mas ela pode cobrar uma vez que o edital veio cobrando isso aqui. Eu acho que não, eu acho que isso aqui não vai ser cobrado em prova, mas isso aqui é totalmente aceitável cobrar num concurso de Polícia Civil. Polícia Militar não seria, mas como veio no edital, pode trazer. Então você vai lembrar que é lei complementar e que é iniciativa do chefe do Poder Executivo. Beleza? O chefe do Poder Executivo é ele que vai iniciar uma possível lei, é claro, aí vai para a Assembleia e tudo mais, mas é através do chefe do Poder Executivo. Beleza? Fechou? Com participação da OAB, beleza? Exigindo aqui que ele seja bacharel em direito, três anos de atividade jurídica ou o mesmo tempo aqui em natureza policial. Aí pode mudar o prazo, quatro anos, cinco anos, ou exigindo-se apenas exercício de cargo em natureza policial. Beleza, pode colocar uma coisa nesse sentido. Bacana, né? Isso aqui a gente já sabe, policiamento ostensivo a gente já sabe, beleza? Isso aqui tudo a gente já sabe, não precisa a gente relembrar. Está tudo em outros pontos também. Só lembrando aqui, a polícia, prevenção criminal, trânsito urbano e rodoviário. É uma competência da polícia militar. Mas isso é fácil a gente identificar, né? Você já viu, viu a polícia militar fazendo blitz toda hora aí, né? Sendo responsável pelo trânsito, etc. Beleza? E também proteção ambiental, né? A gente sabe, né? Da polícia militar, do meio ambiente aí. Todo o Estado tem. Fica fácil a gente perceber isso também. Beleza. E aí ela pode, o que as bancas gostam de fazer aqui com relação a essas três instituições? Mudar as competências. Beleza? É competência do corpo bombeiro. Letra A, põe uma competência da polícia militar. Letra B, põe uma competência da polícia civil. Letra C, outra competência da polícia militar. E a resposta correta, competência do corpo bombeiro. As bancas gostam de fazer isso, né? Ou uma questão certa e errada vai trazer aí alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então as bancas gostam de fazer isso. Então trocar competência desses três. Fica fácil, né pessoal? Polícia civil, polícia judiciária, investigação, inquérito, tudo de crime comum. Polícia militar, polícia metastensiva, trânsito, meio ambiente e assim vai. Beleza? Ou polícia judiciária militar. E corpo bombeiro está relacionado a incêndio ou defesa civil. Beleza? Incêndio ou defesa civil. Basicamente seria isso. Resgate, etc. Então está aí, a polícia militar e o corpo bombeiro tem a função de polícia judiciária militar. Aí esse aqui é uma das coisas que mais caem em prova com base em constituição estadual. Beleza? É a minha aposta e aquela parte que eu falei com vocês lá do oficial, dois anos, transitada em julgado, etc. E essas competências e a polícia judiciária militar. E ele traz no finalzinho sobre o sistema penitenciário. Beleza? Sobre o sistema penitenciário. Aqui não tem muita coisa que se falar sobre o sistema penitenciário aqui não. Fechou? Aí temos algumas questões aqui, né? Não vou nem resolver não. Tranquilo aqui, você vai gabaritar com certeza. Beleza, pessoal? Até porque as questões estão no curso lá também. Então aqui, ó. Sucesso para você na sua prova aí, tá? Desejo a você aí, né? Total sucesso mesmo. O Vale Concurso vai corrigir a prova, né? Vamos fazer aqui o gabarito, trazer o gabarito para você da prova do Tocantins. Vai ser no mesmo dia do Pará. Então vamos fazer uma dobradinha aqui, Tocantins e Pará a correção do gabarito aí. Então se você conseguir sair com o caderno de questões, manda para a gente aqui do Vale Concurso, no nosso e-mail, né? Está aqui no curso para você aí, ou deve estar na descrição do vídeo. Manda para o nosso e-mail valeconcurso1 arroba de e-mail ou no nosso Instagram ou pode me chamar no Fraga BFC no meu Instagram, né? Será um prazer a gente estar junto aí na correção desse gabarito, né? Tentar ver se cabe algum recurso, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Tentar ajudar de alguma forma aí. Tá certo? Então é isso aí. Valeu demais, galera. Parabéns você que se dedicou. Espero que você tenha êxito na sua prova aí. E tamo junto. Depois me fala aí como é que foi o seu resultado. Estou ansioso aqui torcendo por cada um de vocês aí. Beleza? Fico muito feliz aqui com a aprovação de cada um. E tamo junto aí. Beleza? Qualquer coisa, tamo junto. Pode me chamar, fique à vontade. Não vá para a prova com dúvida. Esse reto final aí, tire suas dúvidas. Não existe pergunta idiota. Idiota é você não perguntar. Fechou? Fique com Deus. Grande abraço. Tamo junto. Aqui vale a pena. Valeu!